Vamos ali no Sol Nascente, onde um jovem de 21 anos não teve nem chance de escapar dos tiros. É o que você confere agora, a história completa, tá comigo e tá na tela, aqui com Rodrigo Leme. Solta o mineirinho aí. Esse homicídio foi no começo da tarde, por volta das duas horas, aqui na chácara 128 do Sol Nascente. A vítima de 21 anos, Gabriel Márcio Neto Mariano, estava na esquina quando foi surpreendido por dois homens que chegaram de moto. Segundo o que foi relatado para a polícia, o garupa desceu armado provavelmente com um revólver e teria efetuado três tiros contra essa vítima. Dois atingiram a cabeça do Gabriel. A gente recebeu a informação via Copom, de um sujeito baleado aqui na 128. Ao chegar no local aí, nos deparamos aí com esse indivíduo caído ao chão aí, com uns disparos aí, a princípio aí na cabeça. Os autores estavam numa moto preta e depois dessa execução, fugiram. O SAMU chegou a ser acionado, mas infelizmente nada mais poderia ser feito. Os disparos foram fatais, inclusive o Gabriel teve perda de massa encefálica. A polícia civil agora já trabalha para saber quem são os autores desse crime. Uma pessoa que não tinha histórico policial como maior, mas deveria ter algumas desavenças aí e por consequência acabou pagando com a vida aí, né? Sim, Rodrigo. Ao verificar aí nos nossos registros aí no Gênesis, encontramos aí a ocorrência dele aí como menor de idade, envolvida aí em furtos, roubos aí. E aqui tem alguma informação sobre a autoria? Não, a princípio não. As pessoas aqui, populares aqui, não quiseram se manifestar, não deram nenhuma pista aí de possíveis autores aí desse homicídio, né? O que se sabe é que foi uma moto preta, né? O indivíduo, o garupa, saiu e efetou os disparos aí contra o desafeto dele. Apesar de ser uma rua movimentada aqui do São Nascente, ninguém deu muitas informações que possam ajudar a polícia na elucidação desse crime. Alguns familiares do Gabriel foram levados para a delegacia e estão sendo ouvidos e dessa forma a polícia pretende saber se ele já estava sendo ameaçado, se ele tinha alguma desavença e poder assim traçar um perfil dessa vítima para começar as investigações. Pelo movimento que estava aqui no local, na rua, e pela forma que foi o homicídio, né? Esperamos, contamos com o apoio aí da população aí para denunciar, para a gente conseguir chegar aí ao autor desse homicídio. Perícia sendo feita, a investigação é da 19ª DP e qualquer informação pode ajudar na identificação e prisão dos autores de mais esse homicídio. DF Alerta é muito mais. Conteúdo. DF Alerta é muito feliz, até gdzieś 20ª DP e qualquer informação que a gente conseguir chegar no final daм etcª todos nós.